Moradores chamaram o Jornal do Meio Dia reclamando dessa situação, lixo, mau cheiro no conjunto Vera Cruz 2 aqui em Goiânia. A população diz que está abandonada, pede uma providência e vamos agora com mais detalhes nessa reportagem de Lucílio Macedo ouvindo o povo. Chamei o Jornal do Meio Dia porque aqui no Vera Cruz 2 não estão recolhendo lixo, já tem mais de uma semana. E como no Jornal do Meio Dia o telespectador faz a notícia, viemos aqui até o conjunto Vera Cruz 2 em Goiânia. A paisagem aqui, dona Maria Luísa, não está das melhores. Olha a quantidade de lixo há uma semana, né? Muito, uma semana, muito. Então tá, vamos ver o que os moradores estão passando por aqui. Tá fácil não, né? Não tá fácil, viu? Porque ninguém tá aguentando a carniza desse lixo e tem que dar um jeito de recolher esse lixo porque não pode ficar desse jeito. E não é só aqui na rua VC 56, não. É no bairro inteiro. O conjunto Vera Cruz 2 em Goiânia foi abandonado pela Comurgue. Lixo na porta de casa é igual o que, dona Maria Lúcia? É carniça de urubu. Todo lado de São Paulo aí tá cheio de urubu e caçando carniça nos lixos porque a gente levanta de manhã cedo aquela bichaiada nos lixos. Diante de casa, lá de fora. O lixo tá acumulando pra todo lado. Na praça, na porta do Cimei. As crianças sofrem muito, né? Sofrem muito com essa lixaiada aí, ué? Muito lixo podre na rua. Olha só como está a rua VC 57. Os moradores pedem uma solução imediata. Ninguém merece passar o Natal em meio a ratos, baratas, sem falar do mau cheiro. Tá junto a mosquita, inseto, cachorro, rasga o lixo, o gato. E o lixo, a minha rua tem até bicho. Tá fedendo, tá fedendo carniça a rua. O Vera Cruz em peso. O que está acontecendo nessa região do Vera Cruz? Presidente da Comurgue, Edilberto Dias. Uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde vocês. Olha, a coleta, ela está regular em quase toda a cidade. Goiânia tem 850 bairros, então nós tivemos problemas com peças de caminhões esses dias e em alguns bairros nós tivemos dificuldade de coleta. Hoje mesmo será coletado o lixo de todo o Vera Cruz 2. Os caminhões já estão se dirigindo pra lá. Por que que não está regular, presidente? Falta de caminhões. E a empresa Ita, ela suspendeu umas carretas que fazem grande parte do transporte do nosso lixo. Então com esse problema da Ita e com essa falta de peças pros caminhões, nós tivemos problema. Hoje nós recebemos cerca de 80 pneus novos para os caminhões. Então a partir de amanhã, hoje à noite mesmo, nossa frota volta a circular na sua normalidade. Esse problema afetou também moradores do Santa Genoveva, porque o André Henrique acaba de reclamar aqui, dizendo que a coleta lá também não está regular. Olha, durante toda a semana passada nós tivemos problemas. A coleta goiana é dividida nos setores diários e nos circuitos de segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado. Então esses circuitos que são alternados, nós tivemos um problema de perdermos um dia em cada circuito. Então nós tivemos que falhar um dia para poder recolher todo o lixo. Mas assim, não tem nenhum local em Goiânia que o lixo, esse lixo aí deve ter no máximo cinco dias. Então hoje vai ser recolhido e até o Natal nós vamos passar com a coleta toda regular. Lembrando que essa época do ano é a época que produz mais lixo, não só em Goiânia, no mundo inteiro. A época de Natal é a época que mais se produz lixo. Presidente, vamos fazer o seguinte, tem muitas reclamações aqui. A gente vai passando para o senhor o setor para ver o que o senhor pode fazer. A Maria Alves mora no setor Estrela Dalva, diz que tem lote baldio lá que precisa ser limpo, porque tem entulho e tem lixo. E ela diz que já fez a reclamação e até agora ninguém apareceu. Olha, a questão do mato, o mato cresce em toda a cidade, nós estamos priorizando a região central, os canteiros centrais das avenidas. E estamos mandando os tratores para fazer a limpeza de alguns bairros. Então tem que ter paciência, porque a nossa frota de tratores é limitada. Então a gente vai fazer toda essa limpeza aí durante esse período. Presidente, de novo, o Mundo Avenida Santos, o pessoal está dizendo que a coleta do lixo reciclável está comprometida. Eu aproveito para registrar também a reclamação de mato alto no setor Perim. Olha, nós estamos com problema também na coleta seletiva, a empresa suspendeu os caminhões, o Paço Municipal está negociando com a empresa e elas devem retornar amanhã. É falta de pagamento, Presidente? Não, o que eu saiba está pago, está nesse final de... o contrato está finalizando, tudo que está finalizando agora nesse final de governo, nós estamos tendo problemas aí. O que o senhor pode fazer no Parque das Flores? O Carlos mandou um recado aqui dizendo o seguinte, olha, diz que o lixo lá era recolhido uma vez por semana. Tem semana que não passa, não sabe o dia, não sabe a hora exata para colocar o lixo lá de fora. Não, o lixo é recolhido três vezes por semana em todos os locais de Goiânia. Inclusive o Parque das Flores? É, inclusive... Por que que ele está reclamando desse jeito, será? É, deve ter faltado, foi o dia que faltou, porque às vezes faltou na quinta, no sábado, né, a última vez que ele coletou foi na quinta, então deve estar coletando de ontem para hoje, deve estar sendo... Eu vou passar para o senhor também, para a sua assessoria, mais reclamações de Mato Alto, Jardim Helou também em Goiânia, caminhão de lixo e Mato Alto reclamando também. É, Mato Alto nós estamos com cerca de 150 fiscais notificando os proprietários dos lotes para que eles façam a roçagem. Caso eles não façam a roçagem, nós vamos roçar e vamos multar eles, esse pessoal. O Alexandre Caldeira está reclamando de mato em praça, ele está dizendo que as praças lá do residencial Eldorado estão tomadas por mato. Vê o que o senhor pode fazer? E o Paulo Pacheco, o residencial Paulo Pacheco, o Anderson Gomes está reclamando que a comunica está passando só uma vez por semana lá para fazer a coleta do lixo e tem Mato Alto também. É, nós vamos mandar roçar essas praças aí em toda a cidade. E a questão do lixo do Paulo Pacheco? Nós vamos também resolver. O lixo, a gente não deixa passar mais de uma coleta sem voltar no lugar. Nós temos uma escala que mesmo com a baixa de caminhões, a gente faz uma escala que o lixo não fique no máximo atrasa um dia. Vamos conferir agora a situação do Parque Sabiá. Lá o pessoal está reclamando do abandono, mato alto, temem pela segurança do local. Aqui você faz a notícia e a Melanie Bessa foi lá conferir essa bronca da população. Alô, jornal do meio dia. Gostaria que vocês dessem um pulo aqui no Parque da Laranjeira, para vocês verem o descaso da prefeitura com as nossas matas aqui, nosso verde. Está abandonado. O campo de terra não tem jogadores. A meninada não frequenta o parquinho. A pista de caminhada está cada vez mais vazia. A senhora se sente segura de passar aqui à noite, por exemplo, nesse matagal? Até que eu não passo aqui à noite, né? Mas é sempre esse horário, né? Mas mesmo assim, né? Ainda corre risco, né? O aspecto é de abandono. E se o poder público não cuida, o mato toma conta. A gente tem dois parques que o morador não pode usufruir justamente porque está um matagal. A gente não se sente seguro. Então é uma questão não é só da manutenção do verde, mas é a questão que a gente se sente inseguro. Banquinhos desapareceram entre as moitas. O Parque Sabiá nunca esteve tão descuidado. Domingos, quanto o morador está pagando para você fazer só essa faixa aqui? É, 200 reais. Agora e para pegar uma empreitada daquela ali? Ah, isso aí uns 2 mil por aí. Mato alto, todo mundo com medo. E segundo os moradores, a situação está tão extrema que o matagal já está fazendo aposta com o poste para saber quem vai ficar mais alto. Se a chuva continuar intensa e o poder público continuar nesse descaso, eu acho que o pessoal do verde pode levar a melhor. E por falar em poste, a iluminação pública também não funciona como deveria. Eu queria que eles tivessem um pedido dos moradores, como se fosse um presente de Natal. Que eles tivessem aqui e cuidassem do nosso bairro, até antes do Natal. Presidente, o senhor pode dar esse presente de Natal para eles? Olha, os parques quem cuida é a AMA. A AMA que cuida dos parques de Goiânia. Como o UG não faz trabalho em parques. Mas eu vou repassar para o presidente da AMA. Eles têm uma escala que estão fazendo em todos os parques e espero que chegue lá antes do Natal. Vou pedir para o Rodrigo Melo para ele fazer. Tomara. O senhor reforça também o pedido desses moradores para trocar de lâmpadas? É a CE Infra, né? É com a CE Infra, nós vamos repassar para a CE Infra e ver se a gente dá uma geral em todas as lâmpadas. Presidente, recado do Paulo Sérgio do Jardim do Cerrado 4. Diz que tem 15 dias que o lixo não é recolhido lá. O senhor pode resolver isso? Vamos resolver. Vai passar lá também. O caminhão deve estar passando lá hoje. Ok, nós conversamos com o presidente da Comúguia, Gilberto Dias. Um Feliz Natal e obrigada pela participação. Um Feliz Natal, um Feliz Natal para todos os participadores e um próximo ano novo. Obrigado, o senhor também.